Olá meus webaspectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal vou mostrar pra vocês como recuperar a sua conta do Roblox, beleza? Então a primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão acessar esta página aqui, ela vai estar aí na descrição do vídeo, tá? Vocês vão acessar ela e vocês vão procurar a opção cadastro, como tá escrito aqui vai ter site, cadastro, aí vocês vão clicar na opção cadastro, vamos clicar aqui então se aparecer algum anúncio vocês vão no botão X para fechar Beleza, aí ó, aqui vai aparecer a seguinte opção caso vocês estejam no celular, tá? Vai aparecer essa opção aqui, continuar no app ou continuar no navegador, tá? Continue in browser, continuar no navegador Vocês vão escolher essa opção aqui, tá? Essa opção de baixo Vamos clicar aqui, tá? Então tá aqui a tela de login Só que se vocês quiserem recuperar, provavelmente vocês não vão saber qual é a senha de vocês, certo? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão na opção aqui, ó Forget password, forgot password or username, tá? Esqueceu sua senha ou seu nome de usuário Então vocês vão clicar aqui nesta opção A gente vai ser redirecionados aqui Então aqui a gente tem Duas opções, né? Temos a opção aqui Senha E a opção User name Tá? Aqui no nosso caso, como a gente esqueceu a senha A gente vai em Esqueceu a senha Vamos deixar essa opção aqui marcada, tá? Aqui ele tá pedindo o seguinte, ó Entre com o seu número de telefone Para resetar a sua senha Então aqui ele está Estados Unidos, ó Como vocês podem ver aqui United States Vocês vão mudar para Brasil Porque a gente está no Brasil Se vocês estiverem nos Estados Unidos E estiverem usando um chip dos Estados Unidos Então eu imagino que vocês vão utilizar Vão deixar essa opção do jeito que está Então vamos achar aqui Brasil Achei aqui Brasil Mais 55 Então vamos marcar esta opção Ele vai alterar aqui E aqui, pessoal, vocês vão fazer o seguinte Vocês vão colocar o número de telefone de vocês Não esquecendo o DDD Então vamos supor que Meu número é 9998877666 Vamos colocar aqui 9998877666 Vamos supor Vocês não podem esquecer de colocar o DDD aqui Vamos colocar o DDD Vamos supor que eu moro em São Paulo Em São Paulo é 011 119988666 119988666 119988666 Então está aqui 99988666 Beleza Isso daqui é só para fazer um Aqui um Um exemplo para vocês Aí vocês vão na opção Submit Tá O que vai acontecer? Vai ser enviado um SMS para você Ou vai ser É Vai ser enviado um SMS para você Com um código E aqui Depois que vocês Clicarem em Submit Ele vai pedir um código Então olha só Cliquei em Submit Ele me pediu o código Um código de 6 dígitos Esse código vai ser enviado para vocês Via SMS Tá Vocês tem que acessar o telefone de vocês aí No SMS Aí vocês Colocam o código aqui Depois vocês vão clicar aqui na opção Verificar Tá Feito isso Vocês vão conseguir entrar já na conta de vocês Tá E ele vai pedir para você Resetar a sua senha Você vai digitar uma senha Que você se lembra E você vai repetir a senha no campo Fazendo isso Você vai resetar a sua senha Tá Mas tem como fazer por e-mail? Será que tem? Caso vocês não utilizam o chip Aqui a gente tem a opção lá Use e-mail to reset password Usar o e-mail para resetar a senha Tá Então aqui no caso A gente vai Usar o e-mail Que você se cadastrou Com o e-mail lá no No Roblox Tá Vamos supor aqui Que eu tenho colocado O meu e-mail lá Ah Mas não coloquei nem a senha E nem o e-mail Nas configurações Pessoal Então provavelmente vai ser difícil De recuperar Se você começar um novo jogo Eu sugiro que você coloque já No início O seu e-mail Ou o seu número de telefone Para você recuperar Caso você esqueça a sua senha Tá Então vamos supor que eu Coloquei esse e-mail aqui Lá no registro Aí eu vou clicar aqui em Recuperar Aí pessoal No momento que ele aparecer Esse e-mail aqui O e-mail com as instruções Foi enviada Para você Se o e-mail Que você colocou Foi salvo Na sua conta Ele vai aparecer Por isso que eu falei Para vocês Que é importante Vocês colocar o e-mail Na conta de vocês Porque senão Não tem para onde Ele enviar depois Será que eu coloquei O e-mail na minha conta Eu acho que eu não coloquei Mas esse vídeo aqui Foi só para exemplificar Vou dar um ok aqui Tá E aqui Ele vai enviar Vou dar uma olhadinha Só para ver Vai que eu coloquei O e-mail para ver Bom No meu caso Eu não registrei E-mail Aí ele não mandou E-mail Mas se você Registrou o seu e-mail Certinho Ele vai mandar Lá Para o seu e-mail Então reforçando Pessoal Se você não registrou Um e-mail Na sua conta do Reblox Registre um e-mail Ou o seu chip De telefone Caso você queira Recuperar Futuramente Quando você trocar De celular Por exemplo Ou se você perdeu O seu celular E comprar outro Caso aconteça isso Você pode recuperar Sua conta depois Beleza Então por esse vídeo É só Espero que tenha gostado Da dica Eu vou buscando Por aqui Até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo